Soares, que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Queria registrar com muito prazer, no plenário da Comissão Extraordinária das Ferrovias Mineiras, a presença das alunas e dos alunos da Escola Estadual Celso Machado, do nono ano. Muito bem-vindos. Estão acompanhados da assessora da Assembleia Legislativa, Alessandra Martins. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Essa é a Comissão Pró-Ferrovias. Eu sou o deputado João Leite, a minha direita o vice-presidente da comissão, o deputado Gustavo Mitre, e, do meu lado esquerdo, o líder do bloco na Assembleia Legislativa, o deputado Cássio Soares. Todos nós estamos dando as boas-vindas a vocês. Quem sabe, um dia destes, mais para frente, uma de vocês ou um de vocês estarão sentados aqui no nosso lugar, representando a população de Minas Gerais. Se preparem para isso. É uma carreira bonita, é uma carreira política. E nós aqui estamos tratando justamente da recuperação ferroviária do Estado de Minas Gerais. Estamos trabalhando pela volta do trem de passageiros, para que a gente tenha uma melhor mobilidade na região metropolitana de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, como um todo. Estamos todos muito atentos a este trabalho. Muito obrigado pela presença de vocês, que anima a nossa reunião nesta tarde. Muito obrigado. Nós faremos leitura das correspondências recebidas. A MRS, empresa que faz o transporte de minérios de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, e de outras cargas, cargas gerais também, ela responde a um requerimento da Assembleia Legislativa desta comissão. E o requerimento versa no sentido de que a MRS Logística SA avalie providências para a retirada dos vagões de passageiros atualmente estacionados no município de Santos Dumont e, consequentemente, a sua condução até o complexo ferroviário do bairro Horto, em Belo Horizonte. Requer ainda a revisão dos trucks desses respectivos carros de passageiros e a eventual reparação de rolamentos e sistema de freio, de forma que possam transitar em segurança até o município de Belo Horizonte. De acordo com o presente requerimento, esses veículos serão reformados para uso de operações ferroviárias de cunho turístico e de mobilidade na região do Alto Paralpeba, Minas Gerais. Sobre esse contexto, a MRS esclarece que já vem mantendo contato técnico e operacional nos termos avançados com a Procuradoria da República de Minas Gerais com o propósito desses ativos, qual seja o DENIT e com entidades que já oficializaram aquela autarquia federal, o interesse no uso desses veículos ferroviários. Dessa forma, é importante, nesse momento, aguardarmos os resultados das avaliações técnico e operacional no sentido de garantir plenamente a segurança de circulação desses carros de Santos Humont até Belo Horizonte, no Horto, de modo a não causar risco de acidente e transtornos à qualidade do serviço público de transporte ferroviário prestado pela MRS em sua concessão na Malha Sudeste. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nosso protesto de estima e consideração. Colocamos-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o assunto. Assina a gerente-geral de regulação e relações institucionais em Minas Gerais, da MRS Logística, Daniela de Resende Junqueira Belo. Peço seja feita cópia para os deputados da comissão. Passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa requerimentos dos deputados. Gustavo Mitre, Gustavo Mitre, Cássio Soares e João Leite, Suas Excelências, solicita audiência pública para debater os investimentos no modal ferroviário em Minas Gerais com a presença do secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Também seja realizada audiência pública para debater os possíveis investimentos e linhas de crédito para o modal ferroviário em Minas Gerais com a presença do presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG. Também seja realizada audiência pública para debater os investimentos no modal ferroviário em Minas Gerais com a presença do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico. Requerimento também. Nos termos regimentais, seja encaminhado pedido de providências ao Ministério Público Federal para que sejam realizados estudos para a proposição de uma ação direta de inconstitucionalidade em caso de aprovação do projeto de lei da Câmara, número 26 de 2018, que cria o direito de permanência de edifícios construídos ao longo de faixas de domínios de ferrovias, rodovias e dutos. Esta é a legislação proposta pelo presidente da Câmara, o deputado Carlos Soares, que anistia a presença nas áreas de domínio de rodovias, de ferrovias, de dutos, impedindo agora qualquer reintegração de posse, a união aos estados e municípios destes bens. Nós já encaminhamos essa comissão, sugestão de emenda que foram apresentadas pelo senador Anastasia, mas o projeto, neste momento, encontra-se em regime de urgência no plenário do Senado para aprovação e, ao nosso ver, com prejuízo muito grande para a retomada ferroviária em Minas Gerais e também para as possíveis ampliações da rede rodoviária de Belo Horizonte, notadamente a saída de Belo Horizonte para a Monlevade, onde está totalmente ocupada a faixa de domínio com a possível e próxima duplicação das pistas. O Estado, a União, estaria impossibilitada da retirada das famílias que ocuparam essa área de domínio. É realmente algo para a gente estranhar uma proposta dessa e ela conseguir apoio e guarida na Câmara dos Deputados e agora tramitando em urgência no Senado. As emendas que propusemos, e temos que agradecer a nossa consultoria, a doutora Cristina Magalhães, a doutor Gustavo, elas minoram este problema. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, os senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, estão aprovados. Indago aos deputados, se desejam fazer uso da palavra. Com a palavra o líder, deputado Cássio Soares. Muito obrigado, presidente, nobre colega, querido colega, deputado João Leite, deputado Gustavo Mitri, a todos os que nos acompanham. Eu quero aqui apenas parabenizá-lo, deputado João Leite, pela maestria com quem vem conduzindo a Comissão Extraordinária para o Ferrovias Mineiras. Nesses tempos em que Minas Gerais passa por situações delicadas, financeiramente, orçamentariamente, e que a capacidade de investimento em rodovias, que é a nossa maior malha no Estado de Minas Gerais, Estado com essas dimensões continentais que temos, as ferrovias são, com certeza, alternativas viáveis. E Minas Gerais ficou atrás do que lhe é devido, diante da capacidade de investimentos do Poder Público Federal, por muitos e muitos anos. E agora essa Assembleia, através da Comissão Extraordinária para o Ferrovias, tão bem conduzida por V. Exª, levanta a sua voz desde a gestão passada, a legislatura passada, e tenho certeza que nós vamos ter dissonância em Brasília e termos o que nos é de direito por parte do Governo Federal, trazer os investimentos que nós merecemos e precisamos por tantos e tantos tempos que ficamos sem recebê-los. Então, parabéns mais uma vez, presidente João Leite. Muito obrigado, líder Cás Soares. Quero agradecer, através da sua liderança, a presença permanente dos membros do seu bloco, apoiando esse trabalho realizado por nós aqui, no comando, especialmente do deputado Gustavo Mitre, a quem devo sempre honrar, porque, no início, eu queria levar a discussão ferroviária para a Comissão de Transportes. O deputado Gustavo Mitre chiou, não aceitou, não, nós precisamos de espaço para essa comissão, e eu acabei cedendo e fiz a coisa certa, porque realmente é algo fundamental para o nosso Estado, e nós vemos, deputado Gustavo Mitre, na repercussão, onde chegamos, o anseio das pessoas. Muito obrigado pelo apoio, deputado Cás Soares, indago ao vice-presidente dessa comissão, se deseja fazer uso da palavra. Está, portanto, cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.